Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.